Bom pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco hoje aqui nesse vídeo sobre o Evangelho de João, mas sobre a estrutura do Evangelho. Eu costumava falar aqui no meu canal, era um bordão meu, que dizia assim Antes de você estudar a Bíblia, você deve primeiro estudar a Bíblia. Pra quem não entendeu o que quer dizer esse ditado, é que eu quero dizer que antes de se criar dogmas, teologias ou doutrinas em torno da Bíblia, as pessoas deveriam estudar o livro, sua origem, formação, estilo literário, que cada autor da Bíblia tem um estilo. Tem um que é apocalíptico, o outro é histórico, o outro é alegórico e assim por diante. Então é importante a gente entender a estrutura do que a gente está lidando antes de começar a criar doutrinas, porque a gente vai ter uma ideia melhor daquilo que o autor quis passar. Então nesse vídeo eu vou tentar fazer um resuminho aqui pra vocês, tá bom? O Evangelho de João, desde o seu prólogo, a gente percebe aqui ó, em Marquê ou Logos, tá? Aqui a letrinha tá meio feia, que eu tô falando, não sou muito bom em brigo, tá pessoal? Mas enfim, até copiei aqui pra não escrever errado. Ou seja, no princípio era o verbo, tá? Logo no prólogo do Evangelho de João, a gente percebe que o autor está fazendo uma coisa. Ele está tentando fazer um contraponto a Gênesis e depois a Êxodo. Eu vou explicar pra vocês, primeiro em Gênesis. E essa palavra aqui ó, em Raquê, no princípio, era o mesmo que essa palavra aqui de Gênesis, o Bereshit, a primeira palavra da Bíblia. Bereshit, barai, lovin, et, ha-shamai, re-hares. Então a primeira palavra da Bíblia, do Velho Testamento, é a primeira que ele usa aqui, no Novo Testamento, dando a entender que ele quer fazer o quê? Um contraponto. Ou seja, no Velho Testamento nós temos um princípio, seria o princípio da criação, e aqui, segundo o autor, ele quer dar a entender para o leitor que nós temos um novo princípio. Ou seja, coisas novas, um novo princípio. No princípio aqui da criação de Gênesis, não tem ninguém, tem só Deus falando. Arraja luz, isso fez luz, vai, oh, brelovin, hierior, vai, hierior, pronto, nós temos uma em Gênesis. Já aqui, na ideia do autor de João, ele coloca o quê? O Logos, o Logos divino. É uma concepção que vem desde Platão, Aristóteles, Sócrates, filósofos gregos, filhos, e o autor encaixa aqui no Provo. Dando a entender o quê? Que mesmo lá em Gênesis, no Bereshit, já tinha o verbo, já tinha uma concepção lá junto com o Criador. Então, essa concepção, quando ela se torna carne, é aí que se origina um novo princípio. Então, essa é a ideia que o quarto evangelho quer passar. É por isso que o quarto evangelho é considerado o evangelho espiritual de João, porque ele é o que mais diviniza a pessoa de Jesus, tá bom? Continuando, quando o verbo se faz carne, também nós temos um paralelo ali em Gênesis, porque em Gênesis, quando Deus faz o homem, ele pega da costela do homem, faz a mulher, e o homem fala, agora ela é carne, ou seja, tanto o homem quanto a mulher se tornaram carne. Deus pega um pouquinho de barro e faz o quê? Carne. Porque Adão fala assim, ela é carne da minha carne, então ele gera carne. É o mesmo que João fala aqui, o Logos, que seria só uma concepção, o verbo, a palavra, se tornou carne, de forma semelhante, assim como nós temos no Velho Testamento um Adão, então o autor quer transmitir a ideia que Jesus seria o novo Adão. Tanto que nós encontramos paralelo disso na mente paulina, na corrente paulina, que Paulo fala que Jesus era o novo Adão, por um homem o pecado entrou no mundo, por outro homem o pecado saiu do mundo. Então, essas ideias já deviam circular no primeiro século, já deviam ser comuns algumas correntes de pensamento. Outra curiosidade é que o Evangelho de João, ele não fala nem de nascimento e nem de infância de Jesus. Ele simplesmente fala, ó, tinha um verbo lá no começo com Deus, e o verbo simplesmente se tornou carne, pum, virou um homem. Lembra muito o que dizia o Evangelho de Marcião, que segundo o Tertuliano, o pai da igreja, Marcião tinha o Evangelho, que acredita-se até que é esse nosso de Lucas, né, mas que foi expandido e modificado, e Marcião dizia que Jesus não nasceu, ele só desceu do céu em Cafarnaum. Ou seja, então, essas ideias deveriam ser correntes, deveriam ser comuns, perdão, alguns grupos da época, e João parece que pertence a alguma delas, tá bom? Outra curiosidade que nós vemos aqui em contraponto à Gênesis é isso daqui, ó, Essa frase aqui tá em Gênesis 2, 17, se eu não tô enganado. As Bíblias traduzem assim, quando Deus adverte a Adão que ele não pode comer do fruto proibido. No dia que comerte do fruto, certamente morrerás. Mas a tradução tá errada. Na verdade, aqui essa frase tá dizendo, morrendo morrerás. Então não é, deixa eu até escrever aqui pra vocês entenderem. Não é certamente morrerás. No hebraico tá assim, ó, morrendo morrerás. E o autor de João, com certeza, ele usou uma tradução muito menos em português. Ele deve ter tido acesso a isso. Ó, morrendo morrerás. Qual é a ideia do autor de Gênesis? A ideia do autor de Gênesis, dentro do que o autor escreveu, por isso que eu falei que cada livro tem uma concepção diferente, era que a pessoa quando morresse, ela ia se afastar de Deus. Ela ia ficar longe de Deus. Então por isso que ele fala, ó, quando você morrer fisicamente, você vai morrer espiritualmente. Você vai se afastar da presença do seu Criador, de Deus. Essa é a advertência que lá tá em Gênesis. E qual é o contraponto que o autor de João faz? João, em vários momentos, ele fala, ele coloca Jesus dizendo frases como assim, eu sou a vida eterna, ainda que morra, viverás. Não é isso que tava na Bíblia, no Evangelho de João? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverás. Então ele faz um contraponto com o primeiro Adão. O primeiro Adão foi dito pra ele, ó, morrendo, morrerás. Quando você for pra Córbola, você vai se afastar de Deus. Já segundo João, ele faz um contraponto. Morrendo, viverás. Você vai se aproximar de Deus. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente tem que ver sempre o original, essas coisas, a concepção, a visão do autor. A ideia do autor de João é transformar Jesus num ser divino. Enquanto que Mateus, por exemplo, ele tenta trazer uma tipologia de Jesus como o novo Moisés, trazendo coisas parecidas, o autor de João não. Ele vai um pouco além. Ele tenta trazer a visão de Jesus como se ele fosse uma nova divindade. É por isso que se não tivesse esse Evangelho na Bíblia, não ia ter trindade. Porque só o Evangelho de João que dá respaldo, né, com a divindade de Jesus. O que o autor diz? Ele coloca umas sete vezes no seu Evangelho aquela frase, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Se não acredita que eu sou, certamente morrerás. E assim por diante. Por quê? Apesar que o hebraico não está eu sou, lá está reiê, axê, reiê. Apesar de estar outra frase, esse eu sou, que é o ego, em grego, na visão do autor, ele saberia que o leitor ia entender que é algo parecido. Porque aquela frase do hebraico, lá onde Deus aparece para Moisés, ela expressa a ideia de algo que é. Algo que existe, algo que é eterno. Tanto que é do verbo haver, se eu não estou enganado. Eu acho que é o verbo haver. E aqui ele quer expressar a mesma coisa, que Jesus seria um ser divino. Ou seja, enquanto que no Velho Testamento nós temos um Deus, né, que seria a única divindade, João quer trazer um novo início, um novo berexite, um novo enraqueiro. E nesse novo berexite, tem uma nova divindade, que seria Jesus. Por isso que várias vezes ele coloca na boca de Jesus essa frase. Eu sou. Tá bom, pessoal? Agora, qual é o grande problema disso tudo aqui, pessoal? Primeiro, o Evangelho de João diz todos os outros Evangelhos. Se a gente for contextualizar isso aqui, na época que foi escrito, primeiro século, vamos jogar assim, você vê que o de João é provavelmente do ano 90, né, mas esse seria o segundo século. Vamos considerar o segundo século. O judaísmo era muito rigoroso naquela época, né. O judaísmo era... O judaísmo rabínico, né. Tinha lá fariseus, saduceus, que pegavam no pé de todo mundo por qualquer coisa. Se alguém comesse, sei lá, lavar as mãos, aparecia alguém pra encher o saco, etc. E o judaísmo rigoroso, ele jamais ia admitir alguém se declarando Deus. Tanto que o próprio Evangelho de João Mota, em alguns momentos, os judeus pegando pedra pra pedrejar Jesus pela blasfêmia dele, né. Por se dizer, se comparar a Deus. Ele faz isso em vários momentos do Evangelho. Ele chega a falar assim pra Felipe, não crês em mim, Felipe? Quem vê a mim, vê o pai. Então, quer dizer, eu sou parecido com o pai. Eu e o pai somos um e assim por diante. Então, isso aqui seria uma coisa altamente notória se fosse uma coisa real. Como nós vemos esses elementos aqui no Evangelho, a gente percebe que é uma construção, não é uma história real. E esses elementos que ele coloca aqui, como por exemplo, que seria uma blasfêmia muito grande para os judeus, se fosse real, vamos considerar que o Evangelho fosse real. Teve lá umas treta com os judeus, os judeus quiseram pegar pedra, tal, Jesus conseguiu escapar, mas tudo bem. É perfeitamente admissível que isso tenha acontecido. Não tem nenhum problema. Agora, o problema maior é por que os outros três evangelistas não viram isso? Sendo que o de João é o mais recente. E esse que é o X da questão. Não é nem a história como está ali, porque a história pode ter acontecido. Algum judeu dizer que era Deus, se comparar com Deus, aí gera uma confusão com os outros judeus. Esse judeu escapa. Pode ter acontecido. Não tem nenhum problema. O problema é se aconteceu, por que os outros evangelistas não viram? Porque nós temos Marcos que colocam Jesus praticamente humano, quase 100% humano. O Jesus de Marcos faz poucos milagres, não ressuscita ninguém, eu já mostrei isso na análise crítica. É um Jesus discreto, comete vários erros e equívocos. Esse é o Jesus de Marcos, bem humano. O Jesus de Mateus é um Jesus mais judaizante, é um Jesus mais judeu. Mateus chega a colocar assim, por exemplo, quando o jovem rico se aproxima de Jesus, ele fala assim, diga, bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus fala, não chama de bom não. Bom só tem um que é Deus. O que Jesus está dizendo? Eu não sou Deus. Chega a ser antagônico ao que João relata aqui no seu evangelho. Jesus fala claramente, bom só tem um que é Deus. Ou seja, eu não sou eu, eu não sou Deus. Lucas segue o mesmo estilo, o mesmo padrão. Lucas é voltado mais para o público gentílico, mas segue o mesmo padrão. É um Jesus que até então não é um ser divino. Agora, quando nós chegamos aqui no quarto evangelho, nós já temos essas associações aqui. Vida eterna, morrendo de verás, um Adão celeste, um eu sou. Ué, nenhum dos outros três evangelistas percebeu isso? Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Paulo também não teria percebido isso? Não poderia ter mencionado na sua epístola, pessoal, o Jesus que eu prego, ele era o grande eu sou. Não, no máximo que Paulo faz é a associação com o Adão celeste lá do Gênesis, que ele fala que por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem o pecado saiu do mundo. Ora, isso ninguém percebeu, isso que tinha na Judéia um homem que provavelmente umas sete vezes tentava se identificar com Deus. Fora outras passagens, como aquela de Felipe, dentre outras. E aí, pessoal, é uma história real ou é só uma construção teológica para tentar mostrar para o leitor que há um novo Adão, um novo princípio e uma nova divindade? Analise aí, tire suas conclusões, tá bom? Quem puder, pessoal, dá um like no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o engajamento, que o YouTube não é todo bugado, tá? Obrigado aí por ter assistido, espero que tenha entendido e gostado. Faz a tosa!